Diga, santo é caluniado, santo é criticado, criticaram Jesus, vão criticar você É Minaya, Kamanagashuricalaba, cadê você que vai dar aquele glória? Que horror, eu vou voar aqui hoje, eu já estou sentindo a presença do grandão da Galileia Cadê você que vai dar glória, profeta? Cadê você que vai dar glória, varoa? Abre a boca, profeta! Abre a boca, varoa! Aleluia! Aleluia! Olha pra mim, Jesus volta primeiro pra quem é filho Jesus volta também pra quem é santo E Jesus volta também pra quem obedece Olha pra mim Adão não perdeu o paraíso porque adulterou Adão não perdeu o paraíso porque furicou Adão perdeu o paraíso porque desobedeceu, não coma e ele comeu Se Deus deixou Adão de fora do paraíso porque desobedeceu, tu acha que tu vai subir pro céu desobedecendo? Tá terminando glória Não obedece a pai, não obedece a pastor, não obedece a patrão, não obedece a esposo Não faz nada, é desobediente, não faz nada, é desobediente, o único céu que você vai é o céu da sua boca Agora quem obedeu glória? Farão, eu vou decolar aqui hoje Camamagachandarabacalabaiu Cadê você que ainda está obedecendo? Tá bom? Vou falar Olha pra mim Obediente, Deus honra ele aqui e lá em cima Você está pensando que Abraão Foi o pai da fé pelo que ele fez? Pelo poder de fazer? Abraão não foi o pai da fé pelo poder de fazer Ele foi o pai da fé pelo poder de se desfazer Sai da tua terra, saio Sai da tua parentela, saio Me dá Isaac dor Oh glória Oh glória Quem é obediente abre mão Quem é obediente deixa de lado o que não agrada a Deus Oh glória Será que eu estou pregando para os obedientes aqui essa noite? Obre essa boca para dar glória a Deus aí rapaz Aleluia Aleluia Jesus vai voltar Para quem é dele, diga filho Jesus vai voltar para quem é santo Para quem obedece Quarto para quem ama Você sabia que no dia que Deus te salvou Ele derramou em nós o amor dele E o amor de Deus está derramado em nossos corações Então olha pra mim Se você diz que não perdoa Deus não está aí Se você diz que não perdoa Deus não pode estar em você Porque você erra, não erra Você não peca Eu não peco E quando a gente dobra o joelho Ele perde misericórdia Ele não nos perdoa Perdoa É por isso que você não pode amar com aquilo que você tem Você tem que amar com aquilo que Deus te deu Que negócio é esse? Diz que é crente e diz Eu não vou com a cara dele Eu não gosto dela Deus me perdoe Mas eu não gosto dela Oh glória O único céu que tu vai É o céu que Deus preparou Para Satanás e seus anjos Oh glória O céu de fogo Oh glória Esse negócio É obreiro e obreiro não fala com o outro É missionário e é missionário Não fala com a outra A poder no sangue de Jesus Jesus disse Se tiver de perdoar Perdoa setenta vezes sete Mas perdoa Aleluia Aleluia Uri Calabaraia Emanaga cheia Só um pouco do retorno Aleluia Como é que você diz que ama? E vem um culto como esse e não fala com quem está do seu lado Ah se ele estiver lá Eu nem vou para a igreja Então se com quem você não está falando Você não vem para a igreja Se ele entrar para o céu também Tu não pode ir para o céu Está acabando glória a Deus agora Gente que coloca a página na internet Não bota a cara Fala mal de todo mundo Você quer ir para onde rapaz? Você não vai para o céu desse jeito não Olha para cá É por isso que eu prego em todas as denominações Eu não sou assembleano Desde quando me conheço por gente Mas eu não prego praque Eu prego reino Eu congrego na assembleia Mas eu sou do reino Glória Não vai entrar no céu plenitude Não vai entrar assembleia Não vai entrar Deus de amor nem mundial Mas os lavados Os remidos É esses que vão para lá Abre essa boca Só para dar glória a Deus aí Proverda Só você que vai para o céu Olha para mim Dizer que não consegue perdoar quem te molestou Só se tu não fosse crente Aí eu aceitaria Dizer que não consegue perdoar Quem te violentou Só se tu não fosse crente Porque você teria esse direito Porque só você só amaria essa pessoa com o amor que você tem O Eros O amor de um ser para o outro Mas o ágape O ágape é sacrificial O ágape ele se entrega O ágape doa Quando você perdoa quem te machuca É Deus dizendo Tu está prontinha para subir Oh glória Varão pega na mão de alguém Fala assim Queira satanás ou não A gente vai subir A gente vai para a glória Vai subir perdoando Vai subir se santificando Vai subir dando glória Vai subir adorando Cadê você que vai abrir aquela boca Pé da glória A Deus de aleluia Abre a boca profeta Abre a boca baroa Abre a boca profeta Aleluia Aleluia Fala pra mim Você acha que se eu pular Rodar Se eu não amar Se eu não perdoar Tu acha que eu vou para o céu Dom edifica a igreja Mas não salva quem prega Nem quem canta Porque os dons já vem pronto Os frutos Ele vai sendo produzido Eita glória Eita glória Que tipo de crente é você Que qualquer coisinha Quer meter a mão no revólver Qualquer coisinha Quer arrancar cabelo Qualquer coisinha Quer dar tapa na cara Qualquer coisinha Quer usar arte marcial Você é lavado Você é remido Tá precisando de domínio Tá precisando de fruto Tá precisando de temperança Não Eita glória Eita glória Eita glória Oh glória Fala pro teu irmão No teu ministério Não vai ter bala Não vai ter soco Vai ter fogo Vai ter fogo Vai ter fogo Vai ter fogo Jesus tá aqui Isso é o pior Jesus tá aqui Oh glória Rapaz eu tô sentindo a presença Do grandão da galiléia Aleluia Aleluia Eu tô profetizando aqui Como o homem de Deus Que hoje ou amanhã Você abraça quem te machucou Hoje ou amanhã Você perdoa quem te feriu As bênçãos do Senhor Será revelada Será derramada Sobre a tua vida Sobre o teu chamado Você vai abraçar vizinho Vai abraçar pai Vai abraçar mãe Vai abraçar marido Vai abraçar esposa Vai abraçar filho Filho abraçará o pai Meu Deus Olha pra mim O arrebatamento é pra quem? É filho O arrebatamento é pra quem ama O arrebatamento é pra quem se santifica O arrebatamento é pra quem obedece E o arrebatamento é pra quem perdoa Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Pastor e se eu não pular Mas meu coração estiver limpo Você vai pro céu E se eu não profetizar Tá limpo Vai pro céu Agora Agora você só não pode ser igual Igual aquelas virgens Igual o capítulo 11 De Lucas O valente sai de uma casa E quando volta pra aquela casa Encontra a casa limpa Mas porém vazia Não adianta dizer que é limpo Mas porém tá vazio Vou falar baixinho O arrebatamento é pra quem ama É pra quem perdoa É pra quem é santo É pra quem obedece Mas o arrebatamento é pra quem é cheio Eita glória Deus não vai levar ninguém vazio Aí tem gente que já decidiu Tem gente que já decidiu Servir a Cristo desse jeito Ó Eu Eu vou subir aqui em cima pra ver Tem gente que tá num culto como esse De fogo Tá tão imobilizado pela etiqueta Que fica assim Eu Toda arrumadinha Toda arrumadinho Ficar Engraçado Quando tava lá na mancha verde Na gavião da fiel Pulava o tempo todo Botava a barriguinha de fora aqui assim Botava o shortinho em culto E pulava na presença do satanás Agora que tá na presença de Deus Quer manter a ética Joga a ética pra lá e adora 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 Aleluia Rapaz Estão ensinando agora no seminário teológico Estão ensinando agora que você não pode se movimentar muito Tem que manter a ética Tem a hora de subir o tom Tem a hora de descer Tem que dar dois passinhos pra cá Ah, eu sou igualzinho Davi A coroa A coroa tava na cabeça dele E tava engessado O manto tava nas costas Ele tava engessado A arca do lado Só que Davi tá sentindo a presença Aí Davi não aguenta Trinta mil homens ao lado de Davi Davi arranca a coroa Ele tira a túnica Ele tira o manto real E fica só com a estola sacerdotal E começa Ele começa a dançar Na presença de Deus Porque na presença do Senhor A fartura é de alegria Ah, pastor Eu sou advogado Ah, e advogado não adora?